O que é a China? São dez anos desde a proibição que a China está se armando. Senhor presidente, vamos trazer os soldados. Podemos contar com serviços especiais. Alvin? Tully tem a solução. O New York Times esta manhã revela que 53% da América... Acham que devemos atacar a Coreia do Norte. Bem, a opinião do vice-presidente reafirma a minha opinião. Senhor presidente. Jack. Eu não vou começar uma guerra por isso. Alvin, eu quero que o navio de guerra fique onde está. Parado. Se isso não fizer os coreanos voltarem a negociar... Muito obrigado, senhor presidente. Senhores... Talvez esteja tranquilo enquanto os nossos soldados estão sendo torturados. Nós não estamos agindo passivamente. Estamos sendo pacientes. E prudentes. Senhor presidente. Me sinto na obrigação de dizer que a sua falta de ação é quase criminosa. Então já cumpriu sua obrigação. Agora vou cumprir a minha. Espero seu pedido de demissão em minha mesa. Amanhã. O senhor o terá. Isto é tudo. Alvin? O que é o problema? Aqui está. A fita da secretária eletrônica da carta. Isso mesmo. Como conseguiu isso?